Então, hoje, nós vamos estudar sobre Filemón. E aí, nós estamos estudando as cartas de Paulo, né? E você pode olhar e falar assim, meu, mas o que é isso? Uma carta tão curtinha, tem só 25 versículos. Aí eu te pergunto, quantas cartas na vida você escreveu e que tinha 25 versículos, né? Nem na época que a gente escrevia cartas e cartas, né? Lá na época dos dinossauros, que a gente fazia cartinha, mandava para o carteiro. Lembra dessa história, dessa época? Eu sou dessa época. Ir no correio, comprar selo, ficar esperando o carteiro trazer carta ansiosamente, né? Então, aí a gente se acostumava com aquelas cartas quilométricas, olha e fala assim, imagina, acho que Paula estava com preguiça. A cartinha, miserável, vagabunda, né? De tão curtinha, mas não é. E o que é muito legal nessa carta, tá? Paula escreveu. Primeiro vamos explicar quem era Filemón. Paula, nós já conhecemos. Quem era Filemón? Filemón, ele era um cristão e ele era dono de escravo. Ele morava em Colossos, tá? Ele era dono de escravos, tá? Aí, ele tinha um escravo que chamava Onésimo, que fugiu. Quem já viu essa história, né? Quem assistiu Escravizora? Lembra como é que era, né? O esquema de escravo fugindo, né? O Onésimo fugiu. E nessa fuga, o Onésimo encontrou com Paulo em Roma. E com esse encontro com Roma, como Deus age de uma forma, assim, muito louca, né? Quem quer acreditar em coincidência, tá? Beleza. Mas ele encontrou com Paulo e, por causa dos ensinos do Paulo, ele se tornou um cristão também. Então, não fala aqui o que é que ele fez, tá? Na carta, exatamente, não fala o que ele fez. Então, a gente não sabe. Claro, um escravo e fugiu, alguma coisa boa, assim, ele não fez, né? Pra ter fugido. E também fugiu porque o Filemón também não devia ser tão legalzinho, né? Mas aí, Paulo tava em Roma e aí encontrou com Onésimo e, vamos dizer, que ele discipulou Onésimo. Onésimo se tornou cristão e aí vem Paulo escrevendo essa carta pra Filemón, intercedendo por Onésimo. E o grande barato de você ver aqui é como Paulo se coloca, ele explica o amor cristão em prática. Você vê nas outras cartas, Paulo só falando, João fala, todo mundo fala. Aqui, nesses 25 versículos, Paulo mostra o que é mesmo o amor cristão em prática. O que é que ele fala. Então, Paulo começa com a carta, primeiro assim. O que que ele fala primeiro pra Filemón? Ele ia pedir um favor pra Filemón. Ele ia pedir pra Filemón fazer uma coisa que Filemón não queria. Então, ele tem sabedoria, ele já não vai direto ao ponto, tá? Então, o que ele começa? Ele começa, né, dando volta e aí ele começa a ver que aqui ele tava junto com Timóteo, né? Então, ele fala no versículo primeiro, Paulo, prisioneiro de Cristo, Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemón, também nosso colaborador, e a irmã Áfia, e a Arquipo, nossos companheiros de lutas e a igreja que está em tua casa. Então, quer dizer que Filemón, ele tinha uma, que hoje a gente chama de célula, ele tinha uma igreja na casa dele, tá? Graça e paz a vós outros, a paz de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Aí ele começa, dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Ele está falando pra Filemón, tá? Estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Gente, vamos lembrar que quando Paulo se refere aos santos, são os crentes. Porque a palavra santo aqui, no original, é o separado. Então, tá falando pros cristãos. Então, é pra falar, tipo, a Santa Cleide, a Santa Dina, entendeu? Na verdade, é porque ele dá o nome. Aqui não são que nem os santos que a gente conhece hoje em dia. Os santos são os separados. Quando vai falar da igreja, dos irmãos, Paulo sempre se refere aos santos, tá? Então, eu estou ciente do amor que você tem pra com o Senhor e para com os santos, que são os irmãos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Ó que beleza. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Primeira coisa que ele faz é reconhecer os atributos de Filemón. Reconhecer as qualidades. Aqui ele não tá falando, você foi ruim pro seu escravo, por isso que seu escravo fugiu e ele tá bem feito, ele tem refugido. Não, ele tirou a parte que de repente não nos interessa e ele só falou bem das qualidades, enalteceu as qualidades de Filemón. Quantas vezes nós chegamos para uma conversa séria com alguma pessoa e já vamos direto ao ponto. Sem reconhecer as qualidades. Eu vou contar uma coisa pra vocês, todo mundo tem qualidades, viu? Não é só você não, tá? Todos têm qualidades. Por pior que seja a pessoa, ela tem qualidades. Pode ser o erro que a pessoa cometeu, procure sempre puxar o lado bom. Quando você puxa o lado bom da pessoa, gera uma empatia. A pessoa tem a baixa guarda e vai te ouvir. Então, quando o assunto for muito delicado, você tira de fora, deixa pra depois a delicadeza do assunto e começa a reconhecer as qualidades da pessoa. A pessoa baixa guarda e tudo que você vai falar, a pessoa vai escutar, tá? Isso é sabedoria. Vamos lá. Aí, no verso 8 e 9, como é que Paulo vai introduzir o assunto? Primeiro ele vai, enche a bola do Filemón. Aí ele fala, verso 8 e 9. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, quer dizer, eu sou seu líder espiritual e, através de Cristo, eu tenho autoridade pra mandar você fazer assim ou assim, tá? Isso que ele tá dizendo. Ele estava preso, ele reconhece que ele estava velho, tá? E ele fala, eu não vou usar da minha autoridade. Eu quero falar com você sobre o amor. Ele poderia, tá? Ele foi o mentor de Filemón, ele estava preso, mas no mesmo preso, ele ainda tomava conta das igrejas, que é o trabalho apostólico. Ele fazia isso e, no entanto, ele fala, eu não vou usar da minha autoridade. Eu vou usar o amor, que foi o ensino básico de Jesus, tá? Então, o amor, a gente fala, ai, que bonitinho, tem que amar o próximo como a si mesmo por aí. Mas você não sabe a intensidade disso. Até, pra tratar um assunto desse, tem, usando o amor, a tática é diferente e o resultado também é outro. Então, aí o que ele vem falar no versículo 10? Sim, eu solicito um favor do meu filho onésimo que gerei entre algemas. Isso quer dizer, um filho gerado, tá? O que que é? É, nós falamos, quando uma pessoa realmente encontra Cristo, a pessoa nasce de novo. Então, Paulo estava preso e ele conseguiu ser um testemunho na vida de Onésimo que Onésimo nasceu de novo enquanto ele estava algemado. Então, ele fala, eu peço em favor, aí ele não falou do seu escravo. Aí ele foi usando a sabedoria pra colocar Onésimo como era. Então, é assim, em favor do meu filho onésimo que eu gerei entre algemas. Então, é assim, todos nós oramos pelo filho da Sayonara, todos nós oramos pelas filhas da Cássia, todos nós oramos pela filha e pelos netos da Dina, pelas filhas da Cleide, entendeu? Nós oramos pelos outros. Então, o que que acontece? Ele já coloca essa história, tá? De filho que já era pra quebrantar o Filimon. Bom, então, você vê que com essa estratégia, ele vai conseguir o que ele quer de uma maneira muito mais saudável do que se ele estivesse mandando um decreto, tá? E agora ele fala, eu envio de volta em pessoa, quero dizer o meu próprio coração. Quer dizer, ele tá falando que o Onésimo era o próprio coração dele. Imagina como ele viu esse cara sendo transformado, que era um escravo fugitivo e que estava disposto a voltar para o seu patrão. Olha o que uma mensagem de amor transforma uma pessoa. Ele fugiu. Ele estava indo voltar pro patrão. Se ele fugiu, não é porque era uma situação boa. E, no entanto, a submissão dele e os ensinos dele com o Paulo foram tão profundos que ele está aceitando voltar e vai Paulo interceder pra Filimon, tá? Aí ele fala, eu queria conservá-lo comigo mesmo agora, em teu lugar, pra me servir nas algemas que carrego por causa do evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como pura obrigação, mas de livre vontade. Olha o que ele tá falando. Eu gostaria de ter Onésimo aqui comigo, mas eu sei que... Resumindo, assim, adaptação livre by Katia, né? Eu sei que ele é teu escravo, então eu não vou tomar... Não vou tomar essa liberdade. Eu vou pedir pra você, porque ele é propriedade sua. Então, eu gostaria que ele ficasse comigo, mas que você... Resumindo, né? Que você me entregasse a ele de livre vontade, não por obrigação, tá? E aí ele fala, pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não mais como escravo. Antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne e quer no Senhor. Ele viu a transformação de Onésimo. Para aí. Todos nós conhecemos uma pessoa que, no bom português, é uma carne de pescoço. Quando você vê essa pessoa querendo se transformar, procurando o Senhor, você tem coragem de observar as qualidades dessa pessoa, ao ponto de adotá-la no seu coração, ou você fica assim, hum, sei não. Né? Pau que nasce torto, morre torto. Não é que a gente, não é assim? Então, será que nós temos essa sensibilidade e esse amor para entender que o amor de Cristo transforma qualquer pessoa a partir do momento que ela quiser? Será que muitas vezes nós não, nós como igreja, igreja que eu estou falando não é denominação e nem parede, tá? Nós como igreja, que nós somos uma igreja. Será que nós estamos dispostos a ver aquelas pessoas bem pecadoras que estão se transformando, nós temos coragem de acolhê-las para o nosso meio, ou a gente vai querer uma igreja dos perdidos, por quê? Para não contaminar a minha família. Sim? Não, mas eu não vou andar com ela, porque é o passado dela. Vão pensar o quê de mim? Eu sou tão santa. Até onde vai a nossa hipocrisia? Nossa, pesado, né? Mas é verdade. Até que ponto vai o nosso amor de querer discipular uma pessoa dessa? Ah, não. Isso aí está disfarçado. Roupa de crente amanhã solta as garras. E aí, muitas vezes, nesse comportamento, você joga a pessoa de volta para onde ela veio. Porque ela vai ver que o mundo cristão é igual lá de fora. Então, por quê? Qual é a vantagem? Tá? Então, Paulo, pegou o onésimo, discipulou o onésimo, e agora está falando. Olha, eu estou devolvendo ele para você, porque você é o dono dele, mas intercedendo mesmo. Não receba como escravo, porque agora ele não é mais seu escravo, ele é seu irmão. Caríssimo! Tá? Olha que coisa legal. Aí, depois, ele vem mais. Como Paulo intercede? Se, portanto, me consideras companheiro, imagina, Paulo era o mentor dele, Paulo era o superior dele. E, no entanto, ele fala, se você me considera, pelo menos como companheiro, recebe-o como fosse a mim mesmo. E se algum dano ele te fez, e se te deve alguma coisa, lança da minha conta. Não, para, né? Aí já foi demais, né? Então, perdoar é o perdô, mas não esqueço. Porque é perdão é uma coisa, amnésia é outra. O que ele está falando? Aceita de volta. E eu pago pelo que ele te deve, se for o caso. Se alguma coisa ele te deve, põe tudo na minha conta. E aqui, gente, eu vou falar para vocês, ele não está falando de dinheiro, não. Ele está falando de muito mais coisas, coisas mais profundas. Imagine como deve ter sido o relacionamento, a separação de Onésimo a Filemón. E o que eu fico pensando é a postura de Paulo. Paulo não está intercedendo por Filemón. Ele está intercedendo por Onésimo, que é o escravo fugitivo que pisou na bola. Você é capaz de fazer isso? De tomar as dores de alguém? Com medo de que a pessoa volte a fazer alguma coisa? Então, até onde vai o nosso amor cristão? Então, o resumo dessa carta é a postura de Paulo com o amor cristão, ele botando em prática. Então, nós vamos resumir em quatro itens isso aqui. Se você está com caneta, pode anotar que vai ser interessante. O que é que Paulo fala? O que é que Paulo faz? Qual a atitude de Paulo nessa carta? Ele é grato pelo bem dos outros. No versículo 4, ele é grato pelo bem dos outros. Ele reconhece e agradece a Deus pelas qualidades da pessoa com quem ele vai falar. Ele reconhece o que fizeram com ele. Você reconhece quem te deu a mão no momento mais difícil que você esteve? Todos nós passamos por lutas, todos nós pisamos na bola, todos nós tivemos alguém que intercedeu por nós. Você é grato a essa pessoa? Ou porque, de repente, essa pessoa se desviou no meio do caminho, você não quer mais papo com ela? Ou você reconhece o que as pessoas fizeram por você? Ou você acha que foi coincidência, ou não foi mais o que obrigação? O amor cristão começa em reconhecimento. Você tem que ser grato pelas coisas boas que as pessoas fizeram. E que isso seja sempre o começo da sua conversa. O começo do seu pensamento com uma pessoa é primeiro lembrar o bem que ela te fez. E a palavra de Deus diz que o amor cobre multidão de pecados. Se eu olhar para uma pessoa que só me fez mal e começar a lembrar do bem que ela me fez, mesmo que seja pequeno, automaticamente, esse amor vai apagar, abafar o mal que ela fez dentro do meu coração. Porque você precisa ter amor cristão por você. Nem é pelo outro. É por você. Uma pessoa que ama, independente da circunstância, ela é mais feliz. Então, amor e, primeiro, gratidão pelo bem dos outros com você. Isso está no versículo 4. Depois, a segunda lição que nós temos sobre o amor cristão nessa carta é procurar o bem do outro. Você é capaz de interceder. Se você tem alguma coisa na sua mão para poder interceder pelo bem do outro, você faz ou você fica sentado esperando que o pastor faça, que a irmã faça, que a prima faça, que o outro faça, ou você vai fazer o que você pode. De repente, uma pode dar um milhão, mas eu posso dar um pudim. Tem gente aí que está fazendo um pudim agora, sabe? Então, quem sabe a pessoa agora, ela precisa do pudim, ela não precisa do milhão. O pudim vai adoçar a vida dela. Entendeu a mensagem? Bom, então, o que que é? O que você pode fazer pelo outro no momento de hoje? No momento de hoje. Procura o bem do outro. Isso está no versículo 10. Aí ele pede solicito de interfiro pelo meu filho Onésimo, tá? Depois. Trata honestamente. O amor cristão trata o outro honestamente. Reconhece a mudança das pessoas. Valoriza. Vem de novo ao primeiro ponto. Valoriza as qualidades do outro. Não quer dizer que você está insignificando os defeitos e as falhas, mas você está valorizando as mudanças. E você valorizando as mudanças, você incentiva que essas mudanças aconteçam, tá? Então, esse é o quarto ponto. Leva o fardo do outro. Paulo fala, se alguma coisa ele te fez, põe na minha conta. Você carrega o fardo do outro? Você ajuda a carregar o fardo do outro? Isso é amor. Jesus fala, se você realmente ama o seu irmão e ele te pede pra andar uma milha, anda com ele duas. Se ele te pedir uma capa, dá pra ele o resto, não é? Você bater na sua cara, dá outra face. E aí, tá no pacote de você o quê? Superar a expectativa. Porque justiça, pau a pau, o mundo faz. O verdadeiro amor cristão é o quê? É o quê? Você fazer além. Você fazer algo a mais do que se espera. Eu falo isso muito em administração de salão e eu falei pra Rebeca agora, que ela entrou no emprego, surpreenda o outro, surpreenda o seu cliente, surpreenda o seu amigo. Por quê? Dizer bom dia, todo mundo diz bom dia, mas se você disser bom dia, Jesus te ama, isso foi o diferencial e você não sabe o que essa frase pode fazer na vida dessa pessoa. Você mudou de casa, todo mundo vai lá te dar bom dia. Ok, leva um bolo, leva um pudim, entendeu? Leva um pudim. Tá? Então, o quê que acontece? Você tá levando o fardo do outro? Você tá levando, você tá tentando fazer com que a caminhada dele seja mais suave? Tá? Ah lá, sayonara que é pudim. Eu também, agora deu vontade. Vamos lá. Agora, agora é tenso. Então, preparadas, meninas, eu tô dizendo que esses estudos aqui tá sendo só paulada na gente, o amor cristão crê na melhoria do outro. Ai, Jesus! Mas eu não. Vai ter que provar pra mim que mudou aquela quenga. Né? E aí? E ele fala, Paulo fala, no versículo 21, certo como estou da tua obediência, aqui ele nem tá falando, veja bem, ele nem tá falando do anésimo. Ele tá acreditando que o que ele vai falar, o Filemon vai acolher. Então, creio, como eu creio, certo estou, da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás bem mais do que eu estou pedindo. o princípio anterior de levar o fardo, Paulo conhecia tanto o Filemon que ele sabia que o Filemon era capaz de fazer também. Aí eu pergunto pra você agora, você vai responder no seu papelzinho, aí quem tá com papel e caneta, quem é o seu onésimo hoje? Quem é o onésimo que está no seu caminho, está na sua vida? Alguém por quem você tem que interceder? Alguém que você tem que levar o fardo? Alguém que você tem que apostar na mudança? Quem é o seu onésimo? Não quero nem que você me conte, porque é tenso. Cada um tem um onésimo hoje, né? E a carta é pra Filemon, e a gente tá pensando no onésimo, mas é isso aí, tá? E aí o final dessa carta, como o Paulo termina, né? Eu, eu, de próprio punho, escrevo. Olha que bonitinho, pouquíssimas cartas Paulo escreveu. Acho que é por isso que ela é pequena, né? Que ele era meio cego. Descobrimos por que que a carta é pequena. Ele mesmo que escreveu. Então, vamos lá. Eu, Paulo, de próprio punho, escrevo. E pagarei para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti, no Senhor, esse benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. E no mesmo tempo, prepara-me também, pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Então, continuo orando por mim que eu vou passar, vou me hospedar aí na sua casa. Ele pede um negócio, olha como o Paulo era cara de pau. Ele pede um negócio para a Filemon, que o Filemon não queria e ainda garante uma pousada porque ele vai passar uns dias de hóspede na casa do Filemon. O que que é isso? É o amor que faz ele saber até que nível de intimidade ele tinha com o Filemon, né? Aí ele põe, agora vem os nomes, vamos lá, preparado. Saúdam-te também, né? Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Ele estava preso em Roma, tá? Marcos, Marcos é normal, mas Aristarco, é complicado, né? Aristarco, Demas Lucas e Lucas, Lucas e Lucas, os meus cooperadores. E a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso Espírito. E assim ele termina a carta a Filemon. E essa carta, muita gente, eu sei que muita gente nem acha ela na Bíblia, porque ela é tão pequenininha, é uma página. Então, nem, acho que muitas de nós nem sabíamos o tesouro que tem escondido nessa carta. Então, a pergunta dessa semana é só o seguinte, quem é o meu onésimo? Quem é o meu onésimo? Quantas vezes você já chegou para o Senhor orando, intercedendo por uma pessoa ruim? Ah, orar pelos bonzinhos, pelos legalzinhos, é fácil, né? É fácil orar pela Ana. Ai, senhora, benção a Ana. Vai orar por aquele que... Ana faz até pudim, né? Então, vai orar por aquele que só pisa na bola com você. Aquele que você sabe que precisa do amor de Cristo, mas você não quer que ele seja salvo para não conviver no seu lado. Ah, existe isso? Vamos estudar Jonas domingo e vocês vão ver. Tá? Até que ponto vai o amor cristão? Então, eu vou encerrar conventando sobre o versículo, né? Quando Jesus diz um negócio muito sério, que ele veio onde abundou o pecado, superabundou a graça. Jesus veio para os doentes, para os maus, não para os bonitinhos, santinhos, vestidos de crente, tá? Vestidinho de santo dentro das igrejas, né? Ele não veio para aquele que está caminhando em cima do andor, né? Acho que essa geração agora não sabe o que é um andor, mas a nossa ainda lembra, né? O que era um andor lá da procissão, não é então, né? Então, nós estamos tudo lembrando, nós somos tudo gatinha com experiência, né? Então, nós lembramos bem. Então, o que acontece? Jesus não veio só para esse povo. Aliás, Jesus veio para aquele que está perdido. E muitas vezes... Você levanta a mãozinha quem conhece a história das noventa e nove ovelhas e uma ovelha perdida. Todo mundo conhece? É uma parábola que Jesus... O que que aconteceu? Jesus conta uma parábola que tinha noventa e nove ovelhas... Sem ovelhas, uma se perde, o pastor larga as noventa e nove e vai buscar uma, né? Lembramos? Ok. Então, eu vou perguntar uma coisa aqui. Muitas vezes, essa ovelha que saiu, ela não volta. Não é por causa do pastor. É para não encarar o olhar das outras noventa e nove. Até onde você está amando aquele por quem Jesus morreu? Jesus morreu. Eu vou contar uma coisa para vocês que vocês não sabem, mas é verdade. Jesus também morreu pelo Lázaro. E eu não estou falando do Lázaro da Bíblia, tá? Todo mundo sabe quem. Nós brasileiros não sabemos quem é o Lázaro. Antigamente, a gente falava o Fernandinho Iberamar, que era assim, o mais, né? Hoje, nós temos muitos exemplos. Jesus também morreu por eles. O sangue de Jesus também é capaz de purificar as quenga, os traficantes. Quem sabe, você é a Bíblia que esse cara está lendo. Quem é o seu Onésimo? É aquela irmãzinha fofoqueira, carne de pescoço. É aquele que é perdido, bêbado. É aquele que foi preso. É aquele... Eu não estou falando para você botar bandido dentro da sua casa, não é isso, não. Vamos ter sabedoria para saber amar e interceder. Então, a pergunta de hoje só fica essa. É uma pergunta que eu não tenho a resposta, porque cada um tem a sua. Quem é o seu Onésimo? Tá bom? E que essa pergunta fique martelando nas nossas cabeças até a gente descobrir quem é o Onésimo e descobrir como nós vamos lidar com eles. Amém? Amém? Amém?